Essa é a primeira formação que eu tô ouvindo. Eu assisti o Cleber, né? Ele defendeu ontem, né? É muito legal, na cama. Consiste um pouquinho com o online quando eu tava dando aula. Então, eu imagino que hoje ele deve estar tipo assim, com grilo. Abeveado, com aquelas coisas de calor na cabeça e gelo no joelho. Ele tá se recuperando. E ele respondeu quando eu tava dizendo que, nossa, desculpa, eu tô louco. Mas eu já imaginei, né? Um dia hoje. E a gente tinha combinado de... ir pra jogo, né? Começar a fazer. Aí, só uma dúvida. A gente vai até um e meio, é isso? Não. Um e meio, sim? Um e meio. Só pra gente... Se você procurar o canal, a gente vai calmar, ó. É a brisa que eu já tô olhando turma. É a brisa. Se você quiser perguntar mais, talvez, a gente fala. É a brisa. Ó. É... A gente combinou de dividir, é... Subdividir por três grupos. Os próprios professores que eram grupos de interesse. Pra gente produzir em cima dos grupos. Aí, surgiram três grupos. Um grupo era sobre racismo. Outro grupo era sobre formas originárias. E outro sobre emoções recóricas. Né? Aí, dentro do grupo, por exemplo, racismo, o professor pode conversar e ir a rila do grupo. Vamos falar, sei lá, do racismo, do Brasil, ou na cidade, ou na escola, ou na determinada... Uma determinada sala de aula, ou até uma determinada situação. A gente pode ir diminuindo. Povos originários, mesma coisa. Eu tinha um aluno chamado Gabriel. Aí, surgiu um grupo dos povos originários. Aí, o Gabriel falou, não, vou falar dos povos originários do Brasil, da minha cidade, perto de casa. Ah! Tem um cacique perto de casa. Vou falar sobre esse cacique. Aí, o Gabriel fez uma música assim, ó. Marizinha, sentia, Marizinha, Marizinha, Marizinha... Esse aluno era o Gabriel pensador, que foi meu aluno. Não, brincadeira. Mas essa música do Gabriel, não sei se vocês viram, só que eu vi tudo bem, mas era porque ele fez Caximbo da Paz 2. Não ficou muito legal, porque assim, Caximbo da Paz é um clássico, aí você vai mexer no clássico, é complicado. E aí, ele chamou o Xamã, que é um rapper da nova geração, mais ou menos da metade, pra participar com ele, foi muito legal. E Caximbo da Paz, ele é legal porque ele tem essa especificidade, ele tá falando de pontos originários, só que ele criou uma alegoria, né? Porque o cacique, ele representa os pontos originários, o delegado representa o poder, os governantes representam o poder, o pessoal que casa, ele representa a parte da sociedade civil, ele vai mostrando essas diferenças de tratamento, né? Então, é um livro muito legal. É um jeito de quem tem experiência com escrita, né? Quem aprendeu aí, o Gabriel, você pega todas as letras dele, e você percebe que tudo foi previamente roteirizado. Não dá pra fazer rima daquele jeito, sem você ter pensado estruturado antes que você veio, que tem personagem central, tem personagem secundário, tem clima, tem todas essas coisas. A gente não precisa, não tem tempo pra chegar a tanto. E o outro grupo, emoções da infância, aí, sei lá, tô pensando em referências, né? Tem as referências, por exemplo, aquele filme das emoções... Invertidamente. Invertidamente, né? Que rola uma certa personificação das emoções no rap. Fala muito personificação das coisas, né? Ah, eu conversei com o Rapis Fez, e ela me disse isso, depois eu conversei com a alegria, e aí ela me falou que minha irmã falou alguma coisa, que é uma coisa, é uma coisa de linguagem que a gente trabalhava, né? Quando a gente fala de racismo, o rap tem uma natureza muito intrínseca, antirracista, e aí tem as narrativas intracionais, por exemplo, que são mais orgânicas, né? É assim, eu não acho que o Mano Brown, ele faz uma estrutura igual ao Gabriel, eu acho que ele só vai escrevendo, em algum momento ele fala, mas chama um personagem pra interagir com ele, ele conta, e é um tempo psicológico na narrativa do Mano Brown, mas também tem uma parte cronológica, que você pega de ânimo de tempo, né? Já começa com data e local, e aí ele começa, né? Na narrativa, e aí tem uns detalhes, algumas coisas assim, e a gente pode se inspirar de diversos mudeiros. Aí só pra dar um toque final, lembrar pra vocês que é bem livre, tá? Se vocês quiserem fazer uma rima depois da outra, ai, fiz uma rima, mais uma, ai, fiz mais uma, e o assunto for livre, tá tudo ok, inclusive o rap da atualidade é assim, o rap da atualidade é um brainstorming, assim, a cada dois versos, já fechou o assunto, depois volta, é quase com o que está escrito. Aí, o Rob's Point, aqui eu só fiz uma demominação, né? de rima, né? entre os sons parecidos ao final de dois ou mais versos, o stroke, conjunto de quatro versos, tem duração de cada unidade dentro do compasso, né? Então, é... o compasso, a medida de um pulso. Tudo isso aqui é meio confuso, mas é coisa que a gente já fez, né? O tempo é... isso aqui é um tempo. Quatro tempos são compasso, né? Então, a gente faz um, dois, três, quatro, é um compasso. Tem quatro unidades de tempo, né? Um, dois, três, quatro. E dentro dessa unidade, dessas quatro unidades de tempo, que são compasso, a gente coloca aqui um verso. Se a gente fizer quatro versos, nós temos um stroke. Então, o grupo, se fizer uma stroke, tá? Bom demais. Se quiser fazer mais, tá ok também. Aí, vamos nessa um pouquinho mais. Por favor? É... Aí, eu dividi... Tem um grupo, esse tipo de rima, mas eu... Só quero lembrando, como eu já falei, mas eu dividi por som, né? dos consonantes, dos assonantes e asmurjados, né? Consonante, eu chamo, falo, como os alunos falam mais sobre rima, perfeito, né? O final é idêntico. Perfeito, 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 é a vogal de santitudual. E em perfeito, assonante, né? Eu coloco como os sinais, não são perfeitos, né? Por exemplo, perfeito, perfeito, vermelho, é... perfeito, vermelho, brasileiro. Eles não são... As vogais são tão raras, os consonantes são muito diferentes, e as vogais são parecidas, mas tem a mesma opção de carinho. E forjada é quando a gente põe essa barra, que é um... é... é uma rima muito comum... do Eminem, por exemplo, mas é uma coisa que começou com um rapper chamado Rakim, das anos 80, Rakim, Big Deck Kane, era um dos caras que faziam muita rima forjada, daí hoje em dia, você vê o Kane com a Marvel, nos Estados Unidos, James Cole, mas o Emicida foi um caô, o Emicida não. O Eminem foi um cara que ficou... entrou uma cultura pop fazendo esse tipo de brincadeira com as palavras, que é, por exemplo, assim ó... estou na escola... é... é... por exemplo assim, estou aqui no... no... Seda Regina, escola peripérica, e eu vim pra ficar, e eu vou até constar, tipo, métrica e cada peripérica no rima que eu já estava, por exemplo. Só que você muda a rima tônica, né? Ou então, por exemplo, fui no banheiro no higiene, quando eu cheguei lá, não tinha papel higiênico, isso... claro que eu fiquei vermelho, tem menos de vergonha, e aí depois eu fiquei no veneno, cheio, de rádio, mas nada pleno, vermelho e higiênico, não tem nada a ver, mas na hora que você começa a foar, eu bota, eu bota, eu bota, parece que sim. Isso é projeto também, que tem a ver como passa a profissão central, com essas unidades que eu tinha falado, de tempo, né? Tipo, cada quadradinho é um tempo. Então, né? Um, dois, três, quatro, cada um compasso. Então, por exemplo, quando a gente vê esses verdes, e... é... amarelo verde, né? Estou falando dos compassos que... é A com A, né? e B com B, né? É... Estamos aqui para uma formação, não sei se é que é uma inovação, mas eu não posso demorar, tá ligado? Porque tá todo mundo na expectativa do feriado. Então, é tudo... um em cima do outro. Pode ser alternado também, né? Tá todo mundo na expectativa do feriado, por isso que eu não posso me enrolar. O pessoal está apressado, porque todo mundo pra praia vai me andar. ou poderia... ou pode ser, né? Ou, infelizmente, não, né? Pra isso que eu não poderia tocar, todo mundo vai viajar. Só que não. É feriado, mas o dinheiro tá curto. Por isso, logo eu não surto e fico em casa vendo televisão. Poderia ser assim. E aí, quando eu falo da escola do Raquinho, pode abaixar um livro? É... É quando começam a aparecer, tá vendo? Começam a aparecer as cores do meio. Então, eles começam a fazer umas coisas assim... É... Né? Estamos no feriado, só que estamos sem dinheiro. Mas ficam em casa, comendo e montando praga. Tipo, é. Seriam assim umas internas, né? É... Na verdade, o que eu fiz aqui seria essa. Não, não. Não, tá certo. É... Aqui, ridam o parque mesmo, e foi programada chamando de padrão. Pode mostrar? É... Ó, essa aqui é uma bem simples, né? Do que esse nome é... Eu acho que vocês já escutaram, né? A chave... Lembrando que cada quadrado é... A chave, que eu ensinava a degustar, intervall, que eu tinha a chance pra degustar, eu comprei, intervall, eu tô aqui, intervall, eu sei que você achou, intervall, eu escuto aqui. E a 19E, muito antigo, né? Mais um, o Pá. Essa aqui é super, já é bem mais moderna, eles pegam um pouco a métrica, de repente, é um grupo chamado Jasana Picardia. Não, uma música chamada Jasana Picardia, que é do pessoal Jasana. Essas cores é o que eles fazem na métrica, que é mais fácil do governo e do píris. Pra gente entender, olha, eu falaria, aí, você tá no Jasana, tá na brincadeira, né? Põe, 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 põe. Isso é pra citar, tem que ligar as pedagas, a ponta da altura, a ponta da terra, a serra pelada. É só o responsante de dar um contato pela roda e receber contato, só tem que saber chegar. Então, a cada uma, o mistrofe, deriva com ar. E lembra o refém, ar, ar. O resto é interno? É interno. Então, vai, repicatilha, vila, cima, briga, dia, correria, linha, família, ar. Aqui, quebrada, pelada, responsa, responsa, onda, ponta, ar. Então, a gente tem liberdade pra criar um formato também. Desce pra isso, por favor. Depois eu vejo, depois eu retorno, se vocês quiserem dar uma olhada. Esse do Caval é um rev também da Zona Norte, de... Esqueci o nome do bairro, mas é uma das últimas instalações que ele trouxe da minha rua. O Caval, ele vem dessa escola também, o Rec. Underground, de Nova York, que é tudo quebrado. Você não entende muito bem onde vai rimar, você acha até que não rimam. Depois você vai escutando umas vezes, daí você vai entendendo qual é o jogo dele. Nessa tela ele fala assim, ó... Um, dois, três, quatro, um bom combate, uma caixa-bate, uma hora de combate, uma batalha, a seleção natural, ele fala tchau e pensa. Vale e pensa. O que vem à cabeça primeiro, sobrevivência, dependência de quem é e pensa. Então, tipo assim, não são rimas prefeitas. Não rimam num lugar que a gente precisa ver aqui não. E quando ele começa aqui, fazendo uma... Uma Ana Cruz aqui que vai começar antes de chegar onde onde ele quer começar. O pulpo é comércio. Bate a caixa de pata, o pulpo bate a caixa de pata, é hora de combate a batalha de seleção natural, ele vai a tchau, e pensa a hora de extensa, o químico é a cabeça, o químico é a cabeça, o químico é a cabeça, o químico é o químico é o químico é o químico. E ele faz o pulpo. Aqui é todo curto. É interessante o ouvir. Mais um exemplo. Não, é só isso. Como a gente está com o tempo curto, vocês podem dividir por grupos de interesse. A Denise está no grupo sobre racismo, então quem tiver o mesmo interesse pode ir lá, papel e caneta. Eu posso deixar uma batidinha? Estou falando o que é uma batida no YouTube? Para vocês imaginarem ao mesmo tempo essa batida. Depois eu luto. Vocês vão pensar no verso dentro desse tempo. Pensando assim, ó. É livro. Pode rimar quadrado. Pode rimar interno. Pode dar uma volta e rimar no final. Me chama se tiver alguma dúvida. Pode não rimar. Pode não rimar. Pode não rimar. Adoro. Adoro. Você entende bem. É o conceito de rimar? É o conceito. Não rimar é o conceito. Eu também. Mais uma coisa que eu vou falar para libertar vocês. Rap, só vou lá no primeiro, por favor. Rap é um acrônico de ritmo e poesia. Então tem que ter ritmo e poesia. Ele não fala que tem que ter rima. Rima é uma convenção. Então a rima dos hipotas não é obrigatória. É uma convenção. Tem regra que tem rima. Mas aí eles tentam lá. A ideia é pensar em uma outra linguagem. De uma outra forma de linguagem. Eu estou aqui já começando com a pirata. Grupos pós-originários e grupos de emoções da infância. Podem se organizar. Os grupos ali é uma linguagem. Você pode falar de novo. 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 Rap é ritmo e poesia. É um acrônico. É um acrônico. É um acrônico. É uma obrigação. Uma correção. É uma correção. Mas muito em seguida a gente faz. É para muito tempo. E a gente sabe que não é uma liberação. Não é. Você pode fazer com uma liberação. Você pode fazer com a liberação. Por exemplo. O Brasil com fé. O Brasil com a conversa com a liberação. Embora ele estava no final. Mas eu poderia só começar a liberação. Então pode fazer com os maiores, e a gente vai apresentar. Então pode estar στο. Pode estar com as 4FFF. Como palavra institucional ele faz. Pra tentareeer tem um acrônico com mais groups. Então, sem risco também. Pode estudar a metadeira. Isso me faço e basta. Claro? É produto para usar as 4FFF. para a gente gravar o seu trabalho. Ouro, qual que era aquela sequência de palavras dos Aram e Arias, só pra eu compartilhar com os professores? Agiram, enganaram. Ah, na verdade, a nossa frase é quase que os portugueses, quando aqui chegaram e saquearam, agiram como forçados, enganaram os povos originais e seguiram para o Brasil. Levaram o nosso dinheiro, e agora a gente tá continuando. Ah, eu vi que você falou um negócio de fuzil, aí minério, aí futebol. Vou contratar vocês, hein? A gente não são as músicas. Tá tudo bem aí? Tá rolando? Tá rolando aí? A gente não sabe. A gente tá rolando aí, mas a educação de fascismo é a nossa. A educação de fascismo é a nossa. Os erros de lábios. Aí é a próxima. Sozinho, cadê? Tudo com o íon, você pode usar, por exemplo, esse caminho, a gente pensa que parece bonitinho, né, aquele caminho, você pode pôr a improviso, a querer, a avisa, o íon, 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 e assim mesmo quando você não vai usar, você sempre pode usar, mas depois você não vai usar. Eu mesmo. Ele fala tudo com o clima. O sol está muito alto. O bocadilho do positivo já entra ali. Bonitinho, o sol está muito alto. Está dando para ouvir a conversa. Está muito alto. Vou passar. Não, você só vai dar uma de grita lá. Daniel, eu te autorizo a cortar a parte do palavrão. Ah, pode crer. Pode cortar a vantagem. Mas até ficou legal. Porque o palavrão também é emocional. Faz parte. Aí você tem um falado. E ajuda a atravessar as emoções. Você fez propósito, né? Não. Acontece uma coisa quando a gente começa na oficina, que a gente começa a rimar sem perceber, sem querer. Assim, vai... Eu sou. Mas você tem que saber onde eu falo. Então, eu vou falar para algum grupo seleto de pessoas que tem habilidade de me ouvir. Para falar os palavrões, reflete de emoções, não é em qualquer situação. Não pode ser perto dos cursos lá. Vou ter que encher o meu também de... O Alex. Ali no corredor do banheiro, fica nos armários. Às vezes eu tenho que relaxar. O Alex. Falarem, gritarem, xingarem, viajarem. A gente vai... Uma técnica também é você... Conforme a gente fala... Ah, esse aqui, amor. Eu anoto, sabe? Ah, eu anoto o que a gente está falando, vendo uma foto. Ah, anota e foto. Sabe? Aí com o tempo você vai criando os grupos naturais. Um banco de ideia. Um banco de repertório. É, um banco de repertório. Que a gente conversou aqui. E foi encaixando nas ideias que foram surgindo. Então, vou olhar pra ver se é mais ou menos isso que você está pensando. Na batida que você colocou. Tá bom. Você vai ter que pegar tudo, né? Não, não. Elas estão assustadas. Dia sim, dia não. A quinta passa a convite pra não, não. A outra missão de sonhar. Nomear as emoções. Mas eu já tinha que fazer a igreja. Existem emoções que nos causam. Claro. Que nos causam. Que nos causam. Que não consigo nomear. Existem emoções que não consigo nomear. Nomear. Existem emoções que não consigo nomear. Espero que o bicho tenha com medo de cair que sacode pelo ar. Caiu, escode. Inveja a esperança. Fala delas. Eu posso motivizar em todo mundo. Falar sobre lucro de juízes. Também uso muito. O vitilismo das meses. O melhor caminho... Procimamente... Aos elas sozinhas. Pensar. Você está sozinho, rio de emoções, rio de que você diminui, é diferente para cada um, é isso? É diferente para cada um, é. Às vezes um palavrão, falar é legal, a liberdade é expressar, você não se dá. Muito cuidado, esse público está em todos, podem te escutar, podem te escutar, quem tem ouvido para ouvir, vem com a gente, se sentiu. Eu fui, é, eu vou por mais uma vez aqui. Muitos que chegam, saquearam, desenganaram, 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 desenganaram. Vindo muito para quem, meu irmão? Palestina, Israel? Não. Vindo muito de São Paulo Amarelo. Olha só, olha só, e vários falamentos. Aí agora o resto é esse processo de, vai fazendo uma batida, daí você vê, ah não, vou fazer uma pausa aqui, comentar uma palavra. Nossa, parece uma rima interna aqui, nem tinha percebido o colegal. Aí é isso, é aperfeiçoamento agora. É sempre assim, eu falo o fato, nem o pessoal faz um monte, você cabe. Nossa, legal, né? Qual que é a sua disciplina? Eu sou da educação física também, não atuante. Mas daí eu, quando você falou de corporal, esse negócio do tempo da batida, às vezes eu faço com corda. A hora que toca a corda, é a hora da tônica da música. E quando você põe a música, o corpo vai junto, né? Eu falei da tônica, eles não são alfabetizados, sabem a tônica da palavra. É, sim, é muito, é. Quando eu comecei, quando quiser. Quando eu comecei, quando eu comecei. As portuguesas, quando aqui chegaram, como saquearam, agiram o povo forçado, enganaram o povo originário. Extinguiram o palco, assim, levaram o nosso minério. Em meio a muito lá do pé, tipo atirador do fuzil. Morte, iséria, destruição, fim do mundo? Fim do mundo pra quem, meu irmão? Palestina? Israel? Não. O fim do mundo de São Paulo, a Maranhão. Uuuuuh! 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 Uuuuh! Dia 5, dia 5, dia 5. Um grande abraço, com muita emoção. Autoconhecer, é sempre sonhar. Nomear as emoções, poder falar. Existem emoções que eu não consigo controlar. Quando eu vejo minha mão, sacode pelo ar. A arma óbrica, o pé, a esperança. Qual delas eu posso utilizar? Todo mundo fala sobre positivismo. Também usa muito o vitimismo. Às vezes o melhor, caminho. No silêncio, analisar, pensar sozinho. Rio de emoções, rio de você, rio de mim. É diferente pra cada um, nesse sentido. Às vezes um palavrão, falar é legal. Liberar o estresse, processo emocional. Mas cuidado, se preocupe onde está. Nem todos podem te escutar. Quem tem ouvidos, para ouvir, vem com a gente. Se aceitar, existir. Uuuuh! Muito bom, muito bom. 4B, 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 4B. Poder para o corrupto de P. Falar sobre isso é racismo, é uma coisa para poder. As pessoas não querem, não querem estar precisas. Muitos membros ainda, só me preconceito. Porque tiraram todos os seus direitos. A hora de batalha, vem aqui brincar. Garnei iniciou e a gente aqui. Pera, calma. A hora da batalha, vem aqui brincar de mim. Garnei iniciou e a gente aqui termina. A cifra única foi o mimimi. A luta é aqui. Onde existir. Educador grande. A cifra uma luta constante. Está muito pronta, atenta a tudo e a todos. Perceberam que nunca foi marcha incessante. Vai, vai. Perceberam que nunca foi marcha incessante. Queremos aprender uma nova educação. Pois a luta ainda é grande, precisa formação. Professores que se unem, aprendem inovação. Aqui, no sério, a coordenação não é cozinha e ação. Resultado é o ombro real. Aplausos!